Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E dessa vez é um vídeo um pouco diferente no canal Eu acho que vocês já sabem, quem me acompanha no Twitter Nós montamos um amigo, entre aspas, inimigo secreto Quem está participando? Eu, a Malena, o Authentic, o Baixa Memória, o Robson Salazar e o Nofaxo, tá certo galera? Então nós temos seis pessoas brincando E aqui eu vou falar um pouco do meu presente Que eu vou mandar para o meu amigo, entre aspas, inimigo secreto, tá certo galera? Aqui, eu vou colocar dentro dessa caixa o presente, tá certo? E primeiro, coisa simples Vou estar mandando um cartãozinho do Manispoc E atrás vai estar escrito alguma coisa Para esse meu amigo, entre aspas, inimigo secreto, tá certo? E eu estou mandando esse negócio aqui, ó O formato, se ele quiser usar para outra coisa, ele que sabe, tá certo? Mas aqui dentro, ó Deixa eu mostrar para vocês Tem uma cartinha escrita, porque nós combinamos de escrever uma carta, tá certo? Agora vamos para o presente grande Repetindo Se você quiser usar isso daqui para outra coisa Você pode usar livre E aqui dentro tem outra coisa que vai te ajudar a usar isso daqui, tá bom? Aí você que sabe Esse daqui eu usei para guardar a carta Mas se você quiser usar para outra coisa, a escolha é sua, filho Tá bom? O orifício é seu Então, galera O presente grandão é esse daqui Olha só Uou! Esse daqui é o presente Do meu amigo, entre aspas, inimigo secreto Porque Porque eu estou dando uma máscara, galera Deixa eu abrir aqui Porque eu não vou poder mandar com essa embalagem grande, tá certo? Vamos deixar aqui Aí tem um bonecão do Hulk, tá certo? Que veio junto Mas eu vou estar mandando E por que eu estou mandando uma máscara, galera? Porque essa pessoa não tem muita beleza, tá certo? Para esconder assim, ó Tá certo? Para ela esconder um pouco E ficar um pouco mais bonito Porque, você tem ideia O Hulk Uma dica, hein? O Hulk é mais bonito que essa pessoa Então, agora Poste nos comentários Quem você acha que é meu inimigo Entre aspas Amigo secreto Tá certo? Então, fique esperto Que no canal Logo, logo vai chegar O meu presente Que o meu amigo está enviando E eu vou fazer Um unboxing Para vocês Do meu presente Eu espero que não Seja algo tão zoado Assim, né? Então Poste nos comentários Quem você acha Que vai ganhar essa máscara, tá certo? Vou repetir Ou a Malena Ou Baixa Memória Ou Salazar Ou Authentic Ou Nofaxo Tá certo? Então Um forte abraço Do Mano Spock Um Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Para você que acompanhou o canal Rumo a 100 mil inscritos Eu não sei se eu vou já estar com 100 mil Depois de colocar esse vídeo Mas tamo junto Um forte abraço Do Mano Spock Falou Toastie 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 E um Feliz Natal